Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer pra vocês no vídeo de hoje... Mãe, eu vou... Ah, o Pedro Henrique chegou aqui. Hoje eu vou trazer pra vocês a minha rotina de hoje. Hoje é sábado, já tá à noite, já vai dar 10 horas da noite. Então eu vou gravar pra vocês e mostrar pra vocês o que eu faço. Geralmente não custa... Mamãe, pepegou. Hã? Pepegou. Vou o quê? Fala oi, pessoal. Oi. Então é isso, gente. Bora pro vídeo. Olha, gente, ele tá todo boco com essa roupa que ele ganhou. Esse conjuntinhos. Ele anda pra cima e pra baixo com essa bolsa de roupa, né? O pai dele comprou pra ele hoje numa loja. Que são vários conjuntinhos, olha. Essa camiseta. Só que já tá tudo misturado. Eu não sei mais qual camiseta que combina com o short. Na hora a gente vai ver, porque ele misturou tudo. Esse carrinho com esse short. São shorts e camisetas. Essa camisa. Gente, o Rogério comprou essas camisas numa loja aqui na cidade mesmo, em Redas Flores. E o conjunto, gente, foi R$22,00. Olha que coisa mais gostosa. E agora a gente vai... Vou fazer a mamadeira do Pedro Henrique, né? Botar ele pra escovar o dente. Ele vai ficar assistindo na televisão. E eu vou dar uma organização aqui no quarto dele. Vou dar uma limpezinha na casa. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Acompanha e fica de olho no vídeo. Gente, sobre o vídeo anterior. Eu já melhorei do dente, né? Eu fiz o tratamento que a minha sobrinha passou, né? Que é minha dentista. E a recuperação tá muito, muito boa. Não precisou fazer a terceira cirurgia, né? Que eu fiz segunda, quarta e não precisou fazer na sexta. Porque já tava cicatrizando. A inflamação já acabou. Já passou, né? E já o antibiótico eu já terminei de tomar. E agora é só começar e seguir o tratamento. Agora eu vou fazer a mamadeira do Pedro Henrique. Ainda tem que lavar a leiteira aqui ainda. Aquele mamô de tarde. Aí sobrou, eu não lavei. E é isso. Ai, gente. Eu vou fazer a mamadeira do Pedro Henrique. Olha a tragédia que aconteceu. Olha só. Olha só, gente. Ai, meu Deus. Ai, vou ter que limpar essa sujeira. Agora, gente. Eu tô fazendo o mingau do Pedro Henrique, né? Como todas as noites. Eu faço um litro de mingau pra ele. Ele mama cremogema com aveia. Farinha de aveia. Aí eu tô mexendo. E enquanto eu tô mexendo. E o que eu tô assistindo? Grey's Anatomy. Aí eu fico aqui. Fazendo o mingau e aproveitando e assistindo o tempinho que eu tenho pra assistir um pouquinho de sério. Eu tô quase terminando a 14 temporadas. Só que eu dei uma parada, né? Eu já tô quase um mês nessa 14 temporadas. Se eu assistir os três episódios nesses últimos meses, foi muito. Pronto, gente. A madeira do Pedro Henrique já tá aqui esfriando. Já fiz essas duas aqui que ele mama agora antes de dormir. Aí mama. Essa daqui é lá pras três, quatro horas da manhã. E essa daqui quando ele acorda. E é isso, gente. Bora pra rotina. Vamos dormir, filho? O Pedro Henrique tá aqui. Já traz os brinquedos dele tudo pra cama. Hum. E ele tá assistindo... O desenho favorito dele, gente. Agora eu vou dar uma arrumação no quarto dele, né? Porque tá um pouquinho bagunçado. Dá uma organizada ali também. E é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Continuando a minha rotina da noite. São... Você viu a hora, né? Que são... Deixa eu ver que horas são. Que eu já perdi até a noção da hora. São... Aquele horário ali tá atrasado. São onze horas agora. Onze horas. Eu vou dar uma organizada no quarto do Pedro Henrique. Deixar preparado. E é isso. E essa daqui é a minha penteadeira, gente. Que... Não é uma penteadeira, né? É um móvelzinho que o Rogério e a gente botou na parede, né? E... Aqui eu sento. Eu costumo assistir minhas reuniões aqui. Aí eu vou dar uma arrumada nessa bagunça aqui. Guardar esses brinquedos. Do quartinho do Pedro Henrique. Que tá um pouco bagunçado. Roupa esparramada, né? Brinquedos esparramados. E vou dar uma organizada aqui. Depois eu volto pra vocês. Já vou mostrar como ficou. Prontinho, gente. Deixei o quarto do Pedro Henrique. Arrumadinho. A cama. Já deixei minhas coisas aqui preparadas pra reunião de amanhã. Aqui tá o meu... Minha pastinha. Minhas coisas. Ali fica... A mesinha do Pedro Henrique, né? Tem o tablet dele que ele gosta de café no desenho. Os carrinhos que eu tirei, que eu guardei, gente. No guarda-roupa dele. Porque ele fica fazendo muita bagunça. Esparramado. Aí eu deixei ele um pouquinho de cachigo. Sem brinquedos. Sem os carrinhos dele. Até o pai dele fazer o outro painel pra ele. Que o pai dele vai fazer o maior. Pra ele botar. Porque ele tem muito carrinho. Aí fica muito... Muito... Assim... Carrinho esparramado. E fica... Ai, eu fico me estressando com ele. Aí eu falei assim... Não, vou deixar ele de cachigo pra ele parar de deixar os carrinhos dele todos para amar. Ah, esse aqui é o cantinho dele, né? E essa daqui é o móvelzinho que eu... Era penteadeira. Depois passou a ser meu home office, né? Aí é assim, gente. O quartinho do Pedro Henrique, ó. Coisa da roupa. Eu mudei de novo a cama dele. Botei esse tapete. Porque ele pediu, pediu, pediu tanto. Que eu acabei que... Deixei esse tapete mesmo. Aí eu aproveitei. Já passei um... Um paninho aqui no chão. Uma vassourinha. E é isso. Deixei também a cozinha. Gente, é mais ou menos arrumada. Ó. Deve as vasilhas. Já fiz a mamadeira dele. Aproveitei e passei um pano aqui no chão. Porque ficou com cheiro de ovo, gente. Tive que passar um pano aqui com produtinho. Para ver se tira esse cheiro. Aí tá limpinha a casa. Gente, são 11h38 ainda. Eu vou... Eu acabei mais cedo, né? Tem dia que eu acabo meia-noite. Vendo de pouco. Já fiquei até uma pouca da manhã fazendo limpeza em casa, tá? Esquenta a cabecinha. Porque eu sou assim mesmo. E aqui no quarto temos um bebê ainda acordado. Tá vendo? Televisão. Vamos dormir, criança. Pode ligar a televisão? Por que não? Não é de criança ficar vendo televisão, não. Ai, gente. Meu cabelo é minha frente. Olha como é que cresceu, gente. Eu... Inclusive, gente. Eu ainda fui lá fora. Tratei dos cachorros. Limpei a área dos cachorros. Já botei a laica para fazer as necessidades dela na grama, né? Porque ela não anda. Aí dei a água, a ração. Tudinho para ela. Agora eu vou tomar um banho. Que ainda vou preparar minha reunião de amanhã. E eu vou dormir lá para as duas horas da manhã. Essa é minha rotina, né? Minha rotina de... De todos os dias. Não tem jeito. Eu não durmo cedo, gente. Mas também não acordo cedo, não. Eu acordo por volta de nove horas da manhã. Dez. E... Amanhã eu vou acordar cedo. Porque minha reunião começa às oito e quinze, né? Mas aí eu tenho a tarde livre para dormir, para descansar. Oi, gente. Bom dia. São quase oito horas. Falta cinco minutos para as oito. Acordei um pouquinho atrasada hoje. Eu fui dormir ontem. Era meia-noite e meia. Eu e Pedro Henrique ficamos vendo o desenho, né? E hoje, gente, está muito frio. Opa! Está muito frio. Gente, olha meu cabelo. Ai, meu Deus. Hoje eu tenho que fazer uma hidratação no meu cabelo. Hoje eu vou fazer minhas unhas também. Mas está muito frio, gente. Vou mostrar para vocês o tempo, como é que está hoje. Choveu a noite. Olha, gente, como é que o tempo está feio. Hoje é domingo. Dia primeiro de novembro. Vamos tomar café, filho? A reunião daqui a pouco vai começar. Bom, gente, eu fiz um... Me arrumei, basicamente, né? Uma blusinha. Gente, hoje está um pouquinho frio. Essa blusa aqui foi a minha mãe que me deu, gente. Por isso que eu estou usando. Estou bem senhora hoje, né? Mas... Estou de saia, estou arrumada. Passei um batãozinho para dar um alívio. E passei uma chapinha na franja, porque minha franja está muito grande, gente. Vou ver se... Hoje eu dou uma parada nela, né? Porque está muito grande. E já começou aqui, vai começar a minha reunião, que vai ser online. E família, que eu esqueço o nome de todos. Porque eu esqueço o nome de todos. Alex. Isso, Alex. Mamãe brinca com você. Espera aí. Mamãe brinca com você. Deixa só a mamãe de ligar o celular aqui. Espera aí, rapidinho, tá? Mamãe. Com essa intenção. Temos desconforto, tá? Temos desconforto, temos? E jovado? Não, não temos. Mas então o que essa expressão quer dizer? Mamãe. E jovado. Filho, brinca. Não sei qual é o barulho. Fala, mas é o barulho, tá? Dá essa chupeta pra mamãe, babá. Deixa pra você chupar chupeta só quando você tiver memíndola. Dá aqui. Não, não. Dá pra mamãe. Dá pra mamãe. Beijo pela saiba. Dizinho. Por quê? Porque ela não tem bom senso. Ela tem equilíbrio. Ela não pode... Lão, 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 lão. O que? Lão, 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 lão. No estudo 35. Respeito no lugar de outros... Estou assistindo reunião com a mamãe, né? Deita aí pra você assistir reunião. Hum... Brum, brum, brum. Gente, essa aqui é a reunião a domicílio que a gente tá assistindo. O único jeito de eu conseguir enterter o Pedro Henrique pra assistir reunião comigo... É através de brinquedos aqui. A gente tá assistindo dentro do quarto. Eu fico brincando com ele e ao mesmo tempo prestando atenção, né? Depois que a gente vira mãe, a única coisa que a gente... A vantagem é essa, né? Porque a gente consegue fazer as coisas e assistir a reunião, né? O fato de eu estar assistindo a reunião assim não quer dizer que eu não tô prestando atenção, que eu não tô conseguindo entender. Eu tô aprendendo da Bíblia e ao mesmo tempo cuidando do meu filho. E o Pedro Henrique, ele é muito agitado. Então hoje eu tô conseguindo assimilar bem, assim, a reunião e cuidar dele. Hoje ele tá tão filhinho aqui que a mamãe tá dando atenção pra ele, né, filho? Tira essa chupeta, filho. Desce essa chupeta só quando você estiver dormindo. Coisa feia. Vai ficar com o dente tortinho. Desce daí, Pedro Henrique. O que você tá fazendo aí, rapaz? O que você vai fazer? Bom, a reunião acabou, né? Agora vai... Tá tendo um intervalozinho de 10 minutos, que daqui a pouco começa o campo. Só que hoje eu não vou poder participar do campo. Tá sendo muito bom pra mim o campo depois da reunião, né? Só que hoje eu não vou poder participar porque... O Rogério resolveu pintar a casa, né? A parede lá da sala. Aí deixou o Pedro Henrique comigo na parte da manhã. Geralmente ele que fica com o Pedro Henrique. Só que como ele tá pintando, mexendo com tinta, aí é bom o Pedro Henrique não ficar com ele. O Pedro Henrique é muito agitado, gente. Muito agitado. Mas até que hoje ele se comportou. Botei o travesseiro, vim pro chão. Como vocês mostrei aqui, ou com uns pedacinhos pra vocês, né? Ele tá de parabéns. Então a nossa reunião tá sendo em casa. Eu tinha a hora que eu desligava a câmera porque o Pedro Henrique toda hora quer ir no banheiro. Quer... É mamãe, quer fazer cocô. Mamãe, quer fazer xixi. Então toda hora tem que sair. Eu tenho cocô. Não aí. Eu tenho cocô. Não. Eu tenho cocô. Toda hora quer ir no banheiro. Esparra o meu brinquedo. O quarto aqui tá uma zona. Uma zona. Mas é isso. Eu consegui assistir a reunião. Consegui prestar atenção. É... O Pedro Henrique tinha a hora que fazia bagunça. Tinha a hora que não. Mas... Até que ele se comportou em vista dos outros dias. Mas é assim, gente. É a minha vida. A vida de mãe. E... O importante é a gente tá sempre presente nas reuniões. Esse é o fato. O campo eu já não vou poder participar porque o Pedro Henrique tá muito agitado. Já quer sair lá pra fora. E é isso, gente. Eu vou continuar o vídeo agora o resto do dia com vocês. E agora eu vou começar mostrando pra vocês como tá o quarto. E... Como tá a minha sala. Falado, né? Eu comecei a assistir a reunião aqui, né? Mas só que o Pedro Henrique começa a fazer muita bagunça. Aí o que que acontece? Acabei sentando ali no chão com ele. Olha só. A cama, o travesseiro, ele subiu ali e tirou os brinquedos ali de cima. Botou esse brinquedo musical com luz. Ó, botou cadeira. Olha a bagunça que fica o quarto, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas o importante é que a gente conseguiu assistir a reunião, né, filho? Não é, filho? Gente, eu acabei de arrumar o quarto do Pedro Henrique. Aí deixei tudo organizadinho. Olha só, gente. O quadro que tava lá na sala. Não tinha onde colocar. Eu coloquei aqui. E lá na sala, gente, eu vou mostrar pra vocês. Espera aí. Lá aqui na sala, eu fiz isso, ó. Porque o Rogério ficou de pintar aquele tapete que tava no quarto do Pedro Henrique. Deixa eu sair da luz aqui. Aquele tapete que tava no quarto do Pedro Henrique, eu trouxe pra sala. O Rogério vai pintar essa parede. Só que na hora de pintar, gente, de fazer a tinta, o que que acontece? A tinta veio errada. Aí eu vou deixar a sala, por enquanto, assim. Porque eu achei que deu mais um pouquinho de espaço. A porta tá ali, mas depois eu... Quando você precisa abrir a porta, a gente puxa o sofá pra cá, a raia do sofá. Mas a gente quase não usa essa porta da sala. Aí vai ficar por enquanto assim. Até o Rogério pintar a parede, que ele vai trocar tinta, né? E aí, gente, acabei de almoçar. E aí vim pra casa, dei um banho no Pedro Henrique. E botei ele na cama dele, né? Eu falei assim, espera a mamãe, que a mamãe já volta aí pra te dar uma mamadeira. E vou deitar com você. Aí, na hora que eu saio do banho... O Pedro Henrique dormiu? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou encerrar por aqui. Porque hoje à tarde não vai ter mais nada. Eu só vou deitar, vou ficar com ele descansando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você for novo, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Venha fazer parte da nossa família, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!